Brasileiros gastam mais com beleza do que com educação. O país é o terceiro maior consumidor mundial de produtos de beleza. A vaidade tem limites? Quem é mais vaidoso, o homem ou a mulher? O Em Revista desta terça-feira está pra lá de belo. Convidados especiais debatem o assunto e você de casa participa com a sua opinião. Ganhe prêmios! Te espero às dez e meia da noite. No big deal.